Música A temporada de 2024 do Sarau do Solar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Inicia com uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher E uma novidade, o Sarau do Solar agora é colaborativo Sinta-se à vontade para fazer contribuições aos artistas através do QR Code que aparece aí na tela Fique agora com Maria Alice com o espetáculo La Noche Que Me Queiras Um bom espetáculo a você! Sul-Americana 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 É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana Sul-Americana Sul-Americana É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana Sul-Americana 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 É a minha origem gaúcha É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana Sul-Americana 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 É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana 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 Desvendar o sentimento De aprender a ser mulher Tantos sonhos, tantos planos Junto à luz de quem me ama Nessa estrada que me leva Sempre sua americana Nessa estrada que me leva Sempre sua americana Sua americana Sua americana É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana Sua americana Sua americana É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana É a minha origem gaúcha Numa alma castelhana Este es a minha origem gaúcha � Obrigada. Milongas se canta com garra E ânsias de pata no peito Juntando verso e guitarra Entrelaçados com ventos É um canto de liberdade No voo de um passareiro É o vento do touro no pasto É o rastro do meu caminho Se contada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana Se contada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana A milonga em vida mágoa Do santo e do pecador Até o mais louco se acalma Vai coxar um pajador Peito vento no alambrado Seu assobio se provoca Quem tem alma campeira Guarda nela uma milonga Se ponchada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana Se ponchada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana Boa noite, teatro Dante Barone Desta vertente divina Brota uma voz que ressona O chão sul-americano O chão sul-americano É o manancial de milongas São três raças hermanadas Comumando o seu destino A pampa é nossa bandeira E a milonga é o nosso hino A pampa é nossa bandeira E a milonga é o nosso hino De ponchada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana De ponchada ou mais largada Rio Grande, em seu castelhano Na pampa ou pinhão preta É o cantar que nós hermana A pampa ou pinhão preta Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche La última vez Ay, bésame Bésame, bésame mucho Como se fuera esta noche La última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Yo quiero tenerte muy cerca Mirar en tus ojos Y estar junto a ti Piensas que tal vez mañana Ya estaré lejos Ya estaré lejos, muy lejos de a ti Ay, bésame, bésame mucho Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte Que tengo miedo a perderte, perderte Que tengo miedo a perderte De perderte después De perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte Pero yo no consigo Pero yo no consigo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los gatillos de tu corazón De los gatillos de tu corazón Porque tu cuerpo Porque tu cuerpo tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no hay un viaje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por qué estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aúllentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no hay un viaje en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por qué estaré esperando Hasta que tú decidas regresar 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 Y te sientes regresar Hasta que tú decidas regresar Y te sientes regresar Y te sientes regresar Y te sientes regresar E grita um paisano lá na copa Pelo vinho já golpeado Brilha o olhar de uma morena Junta o cantar rinconado Chora, acorde ou na chora Encosta o rosto morena Vem na flor do meu jaleco E sonha com a primavera Que adoçou o nosso rincão E no volteio da cela No compasão barrigateado Eu vou te armando no teu lado Jurando o meu coração Quantas vezes meu amor Floririta do pintão Pela voz do musiqueiro Quis cantar minha paixão E acorde ou na chora Solta nesta noite de aquário Fez um céu no teu sorriso Pra minha alma se abrigar Pra minha alma se abrigar Pra minha alma se abrigar Pela voz do saiu Percibo o brilho dos seus olhos Que me querem se me querem mais E sinto o coração de porta aberta Com fielas de vivir e de soñar Um beso e um amor por a noite Puedem despertar uma passão Igual que duas estrelas reflejadas Perdidas em miradas de ilusão Então vou buscando luz em tus encantos Depois de tanto andar de espacios por a vida Uma viajera de romances Passa de luz Sufriendo tanto, demasiadas despedidas Hoje quando suena uma guitarra em la bodega E me emborracho ao sabor de um carmenê Eu me pregunto que será que tem o vino Alguém que sangra o coração de uma mulher Mulher me castiga, senhoras e senhores Percibo o brilho dos seus olhos Que me querem se me querem mais E sinto o coração de porta aberta Com fielas de vivir e de soñar Um beso e um amor por a noite Puedem despertar uma passão Igual que duas estrelas reflejadas Perdidas em miradas de ilusão Então vou buscando luz em tus encantos Depois de tanto andar de espacios por a vida Uma viajera de romances Passa de luz Sufriendo tanto, demasiadas despedidas Hoje quando suena uma guitarra em la bodega E me emborracho ao sabor de um carmenê Eu me pregunto que será que tem o vino Que sangra o coração de uma mulher Eu me pregunto que será que tem o vino Que sangra o coração de uma mulher Eu me pregunto que será que tem o vino Que sangra o coração de um carmenê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Por la tarde, mi amigo, te veo cuando el sol baja la luz. Sueño, has de llegar con aroma de campo. Ayer rezando pedí pa' mi santo que te guíe por la cruz del sur. Un sueño puede ser tan solo una pasión. Una mirada dulce, una ilusión. Un sueño puede ser un mate amargo cuando tú me estás. Un sueño puede ser ternura sin reproches. Tus ojos me guiando por la noche. Y eso es solo que yo tengo pa' vivir. Quiero ver ahora si no. Vamos a terminar. Sueño, sueño. Sueña la hora del mate y no estás aquí. Sueño, sueño. Sueña la hora del mate, espero por ti. Sueño, sueño. Sueña la hora del 운동. Sueño. Un sueño puede ser tan solo una pasión. Por la noche E isso é só Que eu tenho Para viver Suenho Suenho A hora do mate E não estás aqui Suenho 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 A hora do mate Espero por ti Suenho A hora do mate Espero por ti Espero por ti A hora do mate Amém. E assim passam os dias, e eu desesperando, e tu, tu contestando, talvez, talvez, talvez. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando, por o que mais tu queras, E assim passam os dias, e eu desesperando, e tu, tu contestando, talvez, talvez, talvez. Estás perdendo o tempo, pensando, pensando, por o que mais tu queras, até quando, até quando. E assim passam os dias, e eu desesperando, e tu, tu contestando, talvez, 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 talvez. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Amém. 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 Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y plazas. Que le bacán que te acaban las tengas besos duraderos, que te abracen las paradas con caprichos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolgado a un pobre viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de ese amigo que ha de jugarse el pellejo pa' ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión. Amém. 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 E nos darão seu amor A noite que me queres Desde o azul do céu As estrelas celosas Nos mirarão passar E um rayo misterioso Aranido em tua pele Luciérnagas curiosas Que verão Que és meu consuelo Música 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 As estrelas celosas não olharão passar E um rayo misterioso Para o nido em seu palo Luz e árnagas curiosas Que amarão que é meu consuelo Luz e árnagas curiosas Luz e árnagas curiosas Assim a gente gosta Assim a gente volta de novo Vamos ver então Um tango brasileiro Serve para vocês? Olha aí Tem alguma Tereza aqui na plateia? Tereza? Ninguém? Bom, esse vai para alguma Tereza que está por aí hoje Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel Um apartamento junto ao meu Que tristeza que tristeza me deu Era Todo um passado lindo A mocidade que está por aí hoje A mocidade vindo na parede me dizer Tante de novo Tante de novo que Tereza? Tante de novo que Tereza? Tante de novo que Tereza? Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Tante de novo que Tereza? Tante de novo Eu trago a vida por acalma E um tango dentro dá uma velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, banha cerveja sob a mesa Bandone a um toque de novo, que beleza Esta noite vai ser e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabarão já se apagou em mim O tango na vidrola também chegou ao fim Parece me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabaão já se apagou em mim Obrigado 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 Obrigado